Música Então, na verdade, esse trabalho, ele começa na base da fotografia e a minha inspiração foi quando eu comecei a fotografar eu fui muito inspirado por aquele smoke shot que é uma câmera só na mão, um único flash que é aquela fotografia ou de cabine de aeroporto ou a própria polícia fotografa quem está indo preso Música Comecei fotografando dessa forma e voltei com ele para essa exposição e daí, depois das fotos prontas, eu ia desmembrando o que eu queria e assim, e aí tem de tudo aí tem informação política, tem várias coisas que passam aí tem informação, em toda a arte minha vai ter algum recorte ou político, ou voltado para moda, ou comportamental todas as telas vão ter isso em algum momento vai ter isso, sabe? mesmo que seja muito escondidinho então, por onde eu vá pelo mundo, eu fotografo muros grafitados stickers, enfim e a minha ideia é essa é pegar a minha foto desmembrá-la e transformar em pedaços de muros então, como se eu fosse um multiartista vários artistas fazendo esse painel aí tem stickers, como se fosse de um artista a fotografia de outro pintura de outro e aí, o meu trabalho é inspirado nisso eu tento me transformar em vários artistas diferentes eu tento não me prender então, uma tela para outra, ela muda muito eu posso usar uma fotografia minha super pequena e trabalhar mais tinta trabalhar spray, trabalhar até óleo eu estou usando tem tela minha e tem óleo, pintura óleo então, eu uso várias técnicas gafete, peixe, enfim guache, tem de tudo o meu trabalho todo tem como base as modelos preferencialmente não que eu só fotografo modelo mas é porque eu trabalho com a moda e eu conheço muita modelo enfim, eu acabo fotografando mais modelo do que pessoas comuns apesar que eu tenho projetos tenho trabalhos de música com vários cantores enfim, músicos de blues mas é isso então, ficou fácil como diretor de arte por causa da moda então, sempre vai ter uma pegadinha de moda sempre vai ter porque é da minha área mas não aquela moda cara, absurda ou capitalista enfim, mas uma moda mais de rua já há muito tempo que eu tinha dado um tempo das minhas telas porque é uma coisa que eu amo fazer e eu não faço direto o meu trabalho está muito mais tocado na fotografia o meu trabalho diário da fotografia de moda e aí eu dei uma parada e retomei para fazer essas telas agora e uma coisa que mexeu muito comigo foi a política a gente está num momento bem tenso então as telas tem umas informações aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri